Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? A gente tem o Bitcoin que bateu 88 mil dólares e agora tá voltando aí um pouquinho. A máxima ontem foi 89.530 dólares, a máxima de hoje 89.940 dólares. Chegamos quase nos 90 mil dólares e aí você se pergunta por que as criptomoedas não estão explodindo na alta? Pelo simples fato que o Bitcoin domina 59% no mercado e até em outros 13% e aí você tem algumas stablecoins dominando o resto do mercado. Se você olhar aqui, Bitcoin, Ethereum, Tether, Solana, BNB, Dogecoin, USDC, XRP e Cardano tem quase todo 90% do dinheiro do mercado. E o resto são os trocados que sobram. Quando isso mudar e isso vai mudar, quando o Bitcoin começar a perder a sua dominância, você vai ver o preço das altcoins, das criptomoedas explodirem na alta. Por enquanto, a gente só tem o Bitcoin Season e isso faz com que o preço do Bitcoin suba meio que sozinho. O preço vai puxando o mercado e aí você vê o Bitcoin com essa dominância brutal de 59%, Ethereum 13% e outros do mercado 27%. Mas se você tirar as principais moedas, o mercado tem quase toda a capitalização, o que é muito interessante. O índice de medo e ganância está na posição 84, ganância extrema e eu já começo a ficar meio que em choque, que uma hora dessa vem um pullback aí meio que violento. Eu tinha alvo de semanal nos 98 mil dólares, que é o alvo do rompimento lá, tá pessoal? A gente está com o mercado com um volume de 352 bilhões de dólares, fazia muito tempo que eu não vi um volume desse. Vocês sabem o que é 352 bilhões transacionados em apenas 24 horas? A capitalização de mercado de 2 trilhões 910 bilhões de dólares, cara, é muito louco. Mercado indo para quase 3 trilhões de dólares e está todo mundo esperando essa capitalização de mercado ser dividida. Aqui nas últimas 24 horas a maior alta é da Ions Network subindo 33%, Dogecoin mais 30%, já anotou aí 123% de alta. Você tem a Crono subindo 22%, Bonk subindo 16%, BitTorrent subindo 38%, Nos últimos 7 dias, Brett subindo, muita coisa subindo, mercado ainda tentando imprimir alta, Enquanto Bitcoin volta a subir também 37 mil ou 87.440 e tome pancada para cima de novo, tá pessoal? Bitcoin está como se fosse um trem desgovernado. Eu sou o Romaro Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, me assiste todo dia, deixa o like, torne-se inscrito do canal, Torne-se membro do canal para ajudar o Romaro, que isso pessoal, todo dia a gente está aqui trazendo vídeo para vocês. Temos sobrecompra de todos os indicadores, tá? Olha o tamanho dessa esticada do Bitcoin, setup de banda de Bollinger, Fechou fora, fechou fora, fechou fora, fechou fora, talvez feche dentro e retorne a média móvel de 20 períodos aqui no meio, tá? Muita força compradora, rompimento da noventimor ficou lá para baixo, Mas parece que o Bitcoin, antes de fazer qualquer pullback, vai buscar alvos de semanal, tá? Então, assim, está muito difícil, Bitcoin vem apresentando uma força compradora extrema, tá? E isso é interessante para essa corrida de final de ano, porque as criptomoedas também estão em alta, ó. Estamos quase chegando lá no meu alvo de 98 mil, 99 mil dólares, Que é o alvo desse pivô de Fibonacci que está bem aqui. Então, a gente tem aqui, ó, uma extremidade extremamente interessante. Se o preço realmente vier buscar essa região aqui antes de fazer o pullback, Aqui é um momento crítico, tá? 98 mil dólares é um momento crítico, talvez ele aguente o preço lá em cima. A próxima semana bate esse alvo e aí a gente vem fazer o pullback para ir buscar meus 123 mil dólares. Tá uma loucura o mercado, precisa distribuir um pouco desse dinheiro Bitcoin Para a gente poder ver as outras criptomoedas subindo. Quem já assistiu o Alto da Compadecida já viu que eles falam uma frase Eu estou cansado de ficar rico, ficar pobre, ficar rico, ficar pobre com as criptomoedas e por aí vai. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gostou desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço para vocês, até a próxima e fui.